Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal, lembrando lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição. Quem foi adquirir o Overclock, utilize meu cupom que está na descrição também. Hoje a gente vai pegar o Porsche Hashtag 70 e unir o EP9, dois carros raríssimos. A loja do Forzatom está cansada, tá? Esses carros aqui não são... Ah, esse aqui até que é bom para rali, né? Bora fazer esse radar de velocidade. Temos que passar aqui a 346 km por hora. Manos, esse aqui é o Koenigsegg Jesko, tá? A configuração de tonagem dele está compartilhada, deu 404 km por hora. Minha Gamertag está aparecendo na tela aí. Agora uma área de velocidade. Temos que passar aqui com a média de 289 km. Vamos lá, essa aqui é a Lamborghini. Como é que é o nome dela, gente? Meu Deus, sexto elemento, edição força, tá? Ih, rapaz, eu acho que ela... Ah, aqui ela vai acelerar. Aqui ela acelera, 289, 292, tá? Pega qualquer carro que tem uma velocidade boa e bastante manobra, tá? Essa aqui está compartilhada. E não esquece de entrar no mapa, aperta o botão RB, clique em todos e só coloque esses eventos laranja aqui. Porque só vai aparecer os desafios dos eventos sazonais para você não se perder no mapa. Temos um desbravador. Tem que chegar em menos de 20 segundos ali. Mano, esse Jeep aqui, ele é classe S1. Eu acredito que não precisa ser necessariamente um classe S2, tá? Mas tem um Runic RS 200. Mas esse carro aqui, em menos de 20 segundos, ele consegue fazer isso aqui de boa. A tunagem dele está compartilhada também. Minha gamertag está aparecendo na tela. Vamos fazer agora essa corrida classe B. Vamos entrar nesse evento classe B. Olha só, são três corridas, tá? Melhor carro aqui é o Alumicraft. Está compartilhada a tunagem. Bora lá focar na corrida aqui, ó. Vamos lá, meu brother. Está compartilhada a tonagem desse carro aqui, tá? Ele é melhor do que aquele outro ali, pequenininho, que parece um Ariel Nômade. Porque esse aqui tem como fazer ele AWD. Só que dá para ver que o nível está alto, né? O nível de dificuldade. Porque os Drivatases foram embora, né? Mano, e o trailer do filme lá do Gran Turismo, o que vocês acharam? Eu curti, hein? Ué, o carro caiu e parou. O carro caiu e parou. Será que a suspensão está muito... Mas está bem por lá. 300 metros de altura, né? Eu gostei do trailer do filme do Gran Turismo, viu? Achei muito legal. Eu acho que vai ser melhor do que o filme do Need for Speed. Eu achei legal também o filme do Need for Speed. Teve uma pegada legal, mas não foi nada muito surpreendente, né? Eu gostei do que eu vi. E é baseado em fatos reais, né? Baseado em fatos reais. Eita, olha esse carrinho aí, ó. Eu tenho um desse aí, é tração traseira. Só que eu prefiro esse aqui. Esse aqui tem mais estabilidade. Vai ser da hora o filme. Ainda bem que vai ser dublado, né? Eu achei que ia ser legendado. O Fórmula 1, o novo, ele não é dublado. Você pira? Eu acho que é um dos... Assim, a gente teve outros Fórmula 1 aí, dos antigos, que não foram dublados, né? Mas esse, em pleno 2023, não tá dublado. O que é isso, EA Games? E tá na casa dos trezentos e poucos reais, tá? Vazou aí imagens do preço. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu achei palhaçada. E outra curiosidade interessante é que o Fórmula 1 2021 não acha na Steam e nem na própria loja da EA. Eu fui pesquisar hoje o preço e não acha. Eu só achei o Fórmula 1 2021 na Eneba, com a promoção lá de... Acho que era 240. Esse Fórmula 1 é caro porque o modo história dele é bom. Eu queria fazer o modo história dele e levar pro canal do YouTube, só que eu não tenho esse jogo no PC. Vamos fazer a corrida de rali? Classe B. A imagem do campeonato classe B. Tem três corridas, beleza? Tem três configurações de tunagens compartilhadas aqui, tá? Que pneu é esse, cara, que eu peguei? Deixa eu ver. Esse pneu não é de rali, mano. Ô louco, Pupete. Pupete falou com o Mu que é cansado. Vamos lá, tomara que não tenha terra. Vai ter terra, né? Corrida de rali? Lógico que vai ter. Eu deveria ter pego o Lancer, né, velho? Deveria ter pego o Lancer, mas não dá nada não. Pelo menos esse carro aqui tem aderência, né? Né? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pelo menos aqui ele tá andando bem, tá? Já tá em segundo lugar. Já tá em segundo. Já vamos passar aqui o primeirão aqui. Sem tomar X. Sem tomar X. E o Forza Motorsport, hein, gente? Vai ser anunciado aí, quando é dia 11, né? Dia 11 de junho. Vamos ter o anúncio aí. A gameplay mostrando realmente como que vai ser o novo Forza Motorsport. E eu acho que vai ser lançado em novembro, hein? Quando é que vocês acham que vai ser lançado? Ó, o Johnny virou sub aí. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado pelo sub aí ajudando a gente aqui na Twitch. Valeu. Abraço. O Johnny tá falando que minha testa tem o Ray Tracing. É por causa da luz. E o calor que faz aqui em Goiânia. Aí complica. Mas voltando ao Forza 7. Eu acho que ele... O Forza 8, né? Que vai ser chamado só de Motorsport. Eu acho que ele vai ser lançado em novembro. Porque o Horizon... O Horizon 5. Eu pesquisei, né? E ele foi anunciado no mês de junho. Nesse mesmo evento que vai ter pra gente aí. Junho de 2021. Se eu não me engano, foi 2021. E ele foi lançado em novembro, cara. Nossa. Que intervalo gigante, né? Mano, 4 meses. Nossa, esse Forza tem que vir perfeito, né? Porque 4 meses, fora os 5 anos que ele ficou sem lançar. Esse jogo aí tem que vir maravilhoso. É assim. Com certeza vai vir com erro. Muita gente vai fazer glitch pra ganhar dinheiro, né? Vamos fazer agora a corrida de rua? Ah, classe S. Olha a capa do evento, tá? Tem uma, duas, três corridas, tá? Não pode fazer outras. Bora lá fazer esse evento aqui, ó. Eu não assisti ainda o filme Ford S. Ferrari. E eu quero assistir. Depois eu quero assistir o filme do Gran Turismo também. Parece que vai ser top, hein? Agora o Forza Horizon tem que fazer o filme dele, né? Eu acho que seria interessante fazer um festival. Com a pegada do primeiro filme e tal. Botar umas cenas bacanas com a Ferrari. Tem que ver se a Ferrari libera também o carro, né? Que a Ferrari é enjoada. Agora o Gran Turismo só tem carro louco, hein, velho? Nossa, tomara que seja um bom filme pra, por exemplo, chegar o Gran Turismo 2. Imagina o filme. Oh, ia ser top, hein? Tô muito empolgado com esse Gran Turismo aí. Agora, o que eu tô preocupado é com a quantidade de jogo de corrida que vai lançar esse ano, velho. Meu amigo. Não, aquele... Como é que é o nome? Lego. Aquele jogo da Lego, que é da Lego 2K, né? Mano, tá... 700 reais o jogo? Você tá maluco, velho? A versão de entrada, se eu não me engano, é 400 reais. Versão de entrada. Eu achei um absurdo. Essa 2K aí, ela é mais mercenária do que a... A EA, ué? Aí eu vi o pessoal comentando que os jogos de basquete também é um absurdo o preço. Eu achava que era só a EA que era mercenária. Agora essa 2K aí, ela tirou onda com esse jogo da Lego aí. Vamos ver como é que vai ser o preço do test drive, né? Test drive que não... É, é Lego... É, é Lego 2K. Não, eu não tenho isso aí não, Rodrigues. É, rapaz. O pessoal da live aqui é só zoeira, né? Esse Lego aí eu não vou querer. Esse Lego aí eu não vou querer mesmo. Agora um jogo que eu não gostei, velho, foi o jogo da Hot Wheels. Não gostei não. Vocês gostaram do jogo da Hot Wheels? Eu não gostei não, velho. Sinceramente, eu prefiro a expansão do Horizon. A do 3 e a do 5. Prefiro as expansões do que o... Esse jogo aí, o próprio jogo da Hot Wheels. Não gostei não. Temos aqui um desafio de foto. Fotografa o Toyota Supra GR em San Juan. É bem aqui, gente. Ó, perto dessa corrida que tem aqui. Tá vendo? San Juan. É só tirar foto perto da igreja. Temos aqui um desafio colecionável. Bata em 10 capacetes de pinata. Mano, aqui perto do avião tem um na minha frente. Aperta o botão Start, vai em Online. Depois vai pro modo Solo. Você vai bater nele. Aí você aperta o Retroceder. Bate nele de novo. Aperta o Retroceder. Você vai fazer isso aqui até aparecer a mensagem que concluiu. Bora entrar no evento online. Cara, tem esses carros aqui, ó. Pra você fazer. Tá compartilhada a tunagem de todos, tá? Eu vou com esse Nissan aqui. Bora lá, ó. Vamos fazer essa corrida aqui. Olha, tá misto, hein, a corrida. Tem Porsche aqui, carro da Runge. Um monte de carro diferente. Já vou entrar por aqui porque eu sei que a galera vai vir com meteoro de Pegasus pra entrar na curva, né? Esse carro aqui é bom, tá? Esse carinho aqui é bom. Quando eu chegar ali no primeiro lugar, né? Se eu chegar, eu vou... Ah, não. Mas a galera tá vindo, ó. Vou ter que chegar no segundo lugar aqui e vou ter que segurar ele, hein. Vou ter que segurar ele aqui. É um Jaguar. Esse Jaguar dá pra pôr na classe A? Ô, louco. Nossa, mano. Sabia que esse Jaguar dá pra pôr na classe A, não? Deixa eu segurar ele aqui. É, tamo ganhando, tamo ganhando. Vambora. Vambora, vambora. Cadê o pessoal? Cadê o... Ah, já... Ih, nós tamo ganhando muito. Mil pontos a mais. Vambora. Tá de boa, tá de boa. Precisa segurar, né? Esse carrinho aqui é bom, velho. Modo online classe A também é... É massa demais, velho. Muito bom, viu? Antônia tá aqui em segundo lugar. O feminino de boot é o quê? Bota? Ela é uma bota. Tá aqui atrás de mim. 64% da corrida já foi. 90 FPS. Eu acho que o Forza não tem aquele monte de cidades, aquelas coisas loucas que tem no Horizon 3, por causa do... É um bot fêmea, né? Por causa do... Do FPS, cara. Nos consoles. No PC aqui, tá 90, velho. Caiu muito FPS. Você tá é doido, irmão. Imagina aquelas cidades lá que tem no Horizon 3, cheio de... De ray tracing. Fumaça, chuva. Poeira. Ixi. O Xbox ia passar mal. Porque o PC aqui, ó. Melhorou o FPS agora que eu comecei a sair da cidade. Entrou de novo e caiu, ó. Pô, se dá uma queda braba. Nossa, o Série S é braba. Aquele videogame. Nossa, o Série S, ele é muito bom, cara. Saudades. Bora fazer agora o Forza Tom. Obtém e dirige um Corvette Z06 2015. Olha ele aí, ó. O brabo, o brabo. 2015, hein? A gente tem que ganhar duas estrelas na área de velocidade Lassilica. Essa aqui é a área de velocidade Lassilica. Se a gente entrar com a média de 144, já ganha. Quer ver? Tá me mandando pro lado errado. E o Sousa sempre... Ô, Milagre, mandou pro lado certo. Bora lá. Bora lá. Tá na média de 180. 190. A média tá boa. Só tá aumentando. Só tá aumentando 200. Muito bom. Tá compartilhada a tunagem do Corvette. Agora a gente tem que marcar uma pontuação de 15 mil só de habilidades, tá? Mano, aqui em Baja, nesse lugar aqui, é muito bom pra fazer pontos, tá? Se você quiser, você pode entrar em Carros, Maestria de Carro. E aqui você pode desbloquear as maestrias pra facilitar a sua vida. Olha, aqui tem um monte de coisa pra você quebrar, saltitar e pular, beleza? Eu já completei minha pontuação ali, ó. É só esperar acabar o tempo pra contar os pontos. Agora a gente tem que vencer um evento de corrida de estrada. Mano, esse circuito de Chihuahua é muito bom porque ele é muito pequeno. Entra no evento, solo, criar projeto, a categoria Muscle Car. Ele tá na classe S1. Vai em configuração, coloca nível turista, uma volta, manhã limpo, classe S1, confirmar, publica e entra no evento. Agora é só você dar uma volta nessa pista aqui e pronto. Você vai vencer o campeonato com apenas uma volta. Vamos lá, meu brother. Bora corvetão, corvetão. Olha, ficou até bom pra circuito, hein? Será que ele vai virar quanto aqui nessa pista? Gostei, gostei do Corvette. Só tem manobra, né, velho? Infelizmente, esse carro aqui, ele chegou pra gente muito nerfado. Coloquei até uma roda diferenciada nele. Mas é um carro que dá pra ir pro modo campanha, né? Dá pra fazer modo campanha com ele. Esse carro aqui teria que virar na segunda volta aqui. Tinha que virar na casa de 50 pra, pelo menos, arriscar em uma corrida de circuito. Mas eu acho que a aceleração dele é muito cansada. É uma pena, né? No Horizon 4, esse carro aqui, ele anda até bem, né? Ele tem um desempenho até interessante. Aqui deveria ter carro P.O., né? Lá no Horizon 4 tem carro P.O. e aqui não tem. Terminamos o Forzaton. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, todas as configurações de turnagens estão compartilhadas. Se você é novo no canal, olha a lista de dicas na descrição. Quem for adquirir o overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que tá na descrição pra você ajudar o canal, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.